O elefante é um dos animais mais impressionantes do mundo. Além de seu enorme tamanho, várias outras características desse gigante são marcantes. Mesmo vivendo nessas áreas lotadas de predadores mortais, eles conseguem sobreviver aos mais intensos desafios. Os elefantes têm tamanho e força impressionantes, o que lhes dá uma vantagem considerável em confrontos com muitos predadores. Embora a preferência natural dos elefantes seja evitar confrontos, em certas circunstâncias eles são capazes de matar predadores. Eles podem usar sua tromba, cabeça e presas para atacar. Essas armas combinadas podem ser fatais em muitos ataques. Assim como no caso a seguir, onde um crocodilo ataca um animal errado e se dá muito mal devido a isso. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um crocodilo foi visto sendo atacado até a morte por um grande elefante. O crocodilo tentou atacar o elefante, mas foi ele que sofreu as consequências. O animal gigante pisa em cima do crocodilo esmagando até a morte. A força do elefante é monstruosa. Mesmo o crocodilo sendo um animal grande e forte, ele não consegue escapar e é morto. Dessa vez, esse crocodilo não escolheu muito bem o animal que atacou e acabou perdendo a própria vida por isso. O animal gigante pisa em cima do toldo do crocodilo. O animal gigante pisa em cima do cripplediro. Essiper 1500 Walk Too